Vamos entrar no hotel mais rico luxuoso de Las Vegas. Eu acho, né? É, Bel. Ele é muito lindo. Ele tem um show do Circo de Soleil. Ele é muito luxuoso esse hotel. Olha isso aqui. Ele tem toda essa passarela. Olha o hotel. Ali naquela água ali, ele tem um show das águas. Me diz se um hotel desse não é luxuoso. Estou esperando um hotel desse aqui. Não sei nem quanto é a noite de um hotel desse. É muitos dinheiros. Muitos dólares, né, Bel? Ele é muito luxuoso por dentro. Ah, é porque tem um limãozinho saindo. O limãozinho está passando, a outra parada lá. É luxuosíssima. O fulgão bate-papo. E o belágio. É lindo. Vocês vão ver agora. Olha a recepção desse hotel. Meu povo, é só limousine. Olha essa limousine. Estou para dar tchau para o tio aqui. Se ele olhar, eu dou tchau para ele. Caraca, mamãe. Que coisa de rico. Outra limousine. E é um Lincoln, viu? Desculpa aí. Olha a recepção do belágio, meu povo. Só as limousines, só os carros de luxo, viu? Vamos entrar agora nesse hotel luxuoso. Valentino. Olha. Olha. O que é isso, meu povo do céu, ó. Que coisa mais luxuosa. Olha o pé do que está sendo salto, sabe? O que é isso? Lindo. Belíssima, luxuosíssima. Ali está o cassino. E aqui a gente vai seguindo para conhecer. Que coisa mais linda, mais luxuosa esse belágio. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí